Quantas pessoas já bateram na catrata? Várias. Um dia tu vê quantas ali? Ah, dá nem pra mensurar exatamente. A pessoa passa muito distraída, na maioria das vezes. Porra, com o pedágio? Acredito. Tem acidente pra caralho, cara. O pedágio, velho? Sim, com o pedágio tem muito acidente, tá? É um local bastante perigoso. Pra quem trabalha, pra quem circula ali, tem terceirizados, né? Que são vendedores dessa liberação automática. E é muito perigoso. Já teve acidente na praça de pedágio com um agente de pedágio, a moto evadindo, olidiu com o agente. Com o agente? Dentro da cabine? Não, fora. Afora? Tá o cara ali fumando um cigarrinho, pum. Não, fumando cigarrinho não pode. Não pode, verdade. Não pode nada disso. Ele tá fazendo o trabalho dele, circulando, verificando, dando ajuda nos veículos que ficam parados, que precisam de um apoio. Então tem sempre alguém ali do lado de fora pra dar suporte a quem tá dentro da cabine e aos clientes. Tá, mas assim, se o carro bate na cancela, o que que acontece? A gente verifica a placa dele. Se ele tá na pista automática, a gente verifica se ele tem, se ele possui a liberação automática. Porque deve ter muita gente que entra errado. Isso. Meu achismo leva a crer. É. Que tem muita gente... Ai, menina, eu tô com a cabeça. Eu fui eu esse dia, eu dei sem parar e entrei no não sem parar. Não, mas aí é normal. Isso é normal. É. O problema é o cara que não tem o sem parar e ele tem uma arrogância de achar que ele tem. É um cara... Esse é o problema. É. Esse é o problema. Porque o cara fala assim, como assim? Eu deveria ir automático, eu sou foda. Eu acabei de ganhar uma promoção na C&A, agora eu sou gerente. É. Não é assim que abre isso? Não, não. É, esse é o problema que eu não pôdei pra gente. Agora, acabei de mudar de bairro. Deu um passar direto. Não. E o cara fica lá parado. Isso. Aí a gente caminha pra uma área segura e faz o atendimento ali. Tem uma pessoa, tem um agente de pedágio pra fazer o atendimento. É, só pra explicar coisas que... É um machismo, coisa que já aconteceu. Eu, por exemplo, eu tenho que separar e às vezes não funciona. O que que acontece? Eu vou lá, fica a parada cancela, o cara atrás fica muito fruto. Muito fruto, muito fruto. Porque ele acha que você é o cara que tá engambelando. Exatamente. E aí vai vir um agente com um ok-tokzinho, sempre ele vem meio... Às vezes eu fico puto que ele vem meio devagar e me deixa mais tenso. E ele vem devagar de propósito pra falar olha que merda de situação que você tá causando. E ele vem andando meio putão, assim. E o cara tá maluco, puto, que ele fala, eu pago! Essa tá barada pra parar! Ele fica muito puto. Pra não parar, né? Pra não parar. Isso aí. E aí ele vai, ele abre a cancela, me coloca de ladinho. Isso. E aí o bicho vai pegando aqui. Galera puta. E ele vem e conversa comigo. E irmão, o que tá acontecendo? Aí eu aponto aqui, aí o cara vê o negócio e dá... Isso aí. Mas se bate numa cancela, o que que acontece com o carro? Depende da velocidade que você entra. Como a gente falou anteriormente, a cancela ela é de PVC, é um pouco mais leve, pra não danificar o veículo. Mas de acordo com a velocidade, né? A sua reação, você entrou com uma certa velocidade, acaba danificando o veículo. E aí é analisado se foi um erro sistêmico, onde não fez a leitura do seu aparelho, ou se foi uma falha sua, inadimplência sua e junto com a emissora. Mas já aconteceu de, por exemplo, alguém bater na cancela? Sim, o tempo todo. E tirar a cancela? Cancela caiu. Não tem mais cancela? Quebra a cancela. E aí como é que funciona? O caminhoneiro faz isso demais. Aí a gente fica chateado, porque a gente tem que pedir o apoio da manutenção, pra fazer a troca, porque aí ninguém respeita quando não tem a cancela. E quem tá ali em pé tem que passar todas as placas que tá ali, pra saber se é violador ou não. Entendeu isso? Peraí, quando bate numa cancela, continua o serviço? Continua, normal. E aí você expõe alguma coisa? E aí a gente tem que sinalizar, pra parar, tipo assim, a pessoa tá passando ali, vocês tão passando. E apitou, ela emite também um som. E aí a gente fica atento naquilo ali. E tenta identificar qual é o carro, e já vai passando a placa. Alfa tem que ir a placa tal, 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 tal. Aí o Alfa responde, está tudo zero, liberado, bloqueado. Quem paga essa cancela que quebra? Então, a gente registra aquela situação, e identificando o cliente, né, a venda, a oportunidade de informar pra ele o que aconteceu. Se for caminhão que tem propaganda de empresa, número de telefone, e a gente consegue anotar, aí a empresa pode cobrar. Tá, mas eu bati com o meu Celta, na tua cancela. É, aí eu vou falar assim, o senhor quebrou a cancela, a gente vai verificar se o GCO é nosso. Se foi nosso, de aparelho, de aparelho, gente, eu não vi, bateu, aí a gente, ó, o senhor acabou de quebrar a cancela e tal. A gente faz um registro de ocorrência ali, mas... Quanto custa uma cancela? Isso é maravilhoso, essa pergunta é maravilhosa. Aí é um centro de custo da empresa que vai verificar. Cara, isso é maravilhoso. Quero saber qual treta é você quebrar uma cancela. Eu acho que não é muito caro. Não, porque eu fico imaginando, o cara, vem aqui no Mercado Livre, vamos comprar por aqui. É, seria uma boa, se fosse assim. Caralho, mas assim, quebrou a cancela, então... Gera um transtorno pra gente, e o custo, né, a mais, e a gente tem que ligar, chamar uma cancela. Antigamente, a cancela não era de PVC. Não, ela era alumínio, que ela amassava só. Nunca aconteceu, tipo, da cancela, tipo, destruir um carro? Não, quebrar o para-brisa. Dependendo da velocidade, sim. Tem um limite de velocidade pra transpor na pista, né, que é até 40 km, pra que a leitura seja feita corretamente, de entrada, MEI e saída do veículo. Então, você respeitando aquilo ali, não vai travar nunca. Mas, quando não respeita, a política cancela, arranha, quebra, para-brisa, tudo. E aí, é feita uma análise, onde a ouvidoria da empresa vai analisar aquilo ali, e vai ressarcir ou não. E aí, é feita uma análise, ele ia ser frutas! BOM, é feita uma análise!